galera vocês estão no canal youtube fornet tv e vou gravar um vídeo extra para vocês um vídeo de domingo só para não passar em branco galera não julgue esse vídeo pelos vídeos que a gente faz tá bom vou pegar só os vídeos que eu tenho aí que não foi para o ar e vou colocar para vocês só para ficar um vídeozinho extra dia domingo tá bom galera e me pediram nos comentários para não deixar o canal sem vídeo tá bom então esse vídeo não julgue pelos outros vídeos é só os momentos que não foi para o canal do carro blog o passeio no shopping então vou colocar para vocês só para o canal não ficar sem vídeo eu queria mandar um salve também galera ia mandar um salve para o rené meu amigo o gabriel felipe muito obrigado gabriel felipe rafael cigano lá um salve aí para você rafael silva rafael cigano você pediu pablinho pbr tati play moto blog edilton da cb300 e se eu esqueci de alguém um salve para todos vocês tá bom galera se vocês quiserem um salve deixe na descrição desse vídeo jorge manda um salve aí eu mando para vocês tá bom tem muita gente que me pergunta qual é a câmera que eu gravo os vídeos do carro blog e os vídeos vou mostrar para vocês é uma hero 3 tá bom galera aqui ó vou mostrar pra vocês um hero 3 o hero 3 aqui ó tá uma gopro hero 3 tá bom e não vou falar da promoção hoje tem vídeo quarta e tem vídeo sexta e tem vídeo sábado aí vou falar da promoção quando a gente chegar a mil e duzentos inscritos vou sortear outra câmera daquela tá bom mas eu vou falar só das promoções a partir do vídeo de quarta-feira tá bom galera então esse vai ser o vídeo de domingo tá bom não vai ser um vídeo assim ó vou tentar fazer a edição que eu tiver ali dos vídeos que não foram pro ar tá bom galera os vídeos que não foram não foram pro ar eu vou colocar aí para vocês tá bom mas vai ficar só um vídeo só para não deixar em branco no dia domingo tá bom galera então agradeço a todos vocês inscritos nosso canal estamos com 670 inscritos agradeço a cada um de vocês e se vocês quiser que eu mande um salve deixa na descrição desse vídeo tá bom galera se inscreva no youtube fornet tv obrigado a todos vamos para o vídeo dia domingo um abraço galera outra complicação aqui para vocês aqui até para mim que a gente mora aqui a gente tá saindo agora novo gama pegando essa pista aqui ó e entrando aqui nesse retorno a gente tá em Santa Maria DF tá Santa Maria tá bom galera então só para você ver como é que a complicação aqui aqui é Santa Maria esse lado aqui já é Santa Maria DF eu volto com vocês com a entrada do novo a entrada do Gama tá bom galera e de novo se inscreva no YouTube TV tá bom e quero agradecer a vocês inscritos no canal como no vídeo passado chegamos a 192 escrito agradeço muito a vocês e esse esse canal é de vocês galera agradeço muito a vocês tá bom vamos voltar da entrada do Gama um abraço se inscreva no YouTube TV abraço a galera só falando para vocês aqui como eu falei para vocês eu tô no Gama Distrito Federal é vou tentar filmar para vocês a entrada do DVO aqui já é um pouco afastado de Brasília galera já é um pouco afastado você vê que as entradas é até simples né então o que que acontece no outro vídeo eu vou filmar direto de Brasília tá do Distrito Federal tá bom galera então esse vídeo aqui só para vocês conhecerem como é o entorno como é Distrito Federal essa bagunça que é uma rua é DF outra é Goiás uma rua é mais valorizado que a outra tá bom galera e deixa sua opinião aí da nossa enquete tá bom galera se vocês quer três vídeos a quarta-feira quarta-feira vídeo aula sexta-feira um vídeo de games e sábado carro vlog um abraço galera vou voltar do DVO e aí galera voltamos com vídeo aqui a entrada do DVO tá barrilzinho pequeno do Distrito Federal então aqui a entrada do DVO para vocês vou tentar tirar uma foto da placa tá bom aqui é DVO tá bom e vou deixar uma palhinha para vocês do vídeo que eu fiz no Shopping Shop Sul tá bom galera se inscreva no YouTube Fornet TV tá bom galera agradeço muito a vocês e fica uma palhinha agora do nosso passeio no Shopping tá bom galera se inscreva no ynce no YouTube TV um abraço galera mais um dragão aqui 3, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3